Chegou o momento então de falar das favoritas para a Copa do Mundo. Antes de chegar nas favoritaças, a gente vai chegar um pouquinho mais para trás. As favoritas do segundo escalão e antes disso até a seleção que eu acho que pode mais surpreender nessa Copa, que é a Dinamarca. Inclusive não só pode surpreender, como pode virar a queridinha. Porque primeiramente tem tudo para ser uma surpresa. Segundamente tem o caso do Eriksen, que também o cara quase morreu na Eurocopa 2020. Não tem como, cara. Se tem um ser humano no mundo que não gosta do Eriksen depois dessa superação dele aí, simplesmente está errado. Uma seleção também que combinou um protesto para a Copa do Mundo lá. Eles queriam treinar com uma camisa escrito Direitos Humanos para Todos na camisa de treino. E a FIFA proibiu de qualquer maneira. A própria camisa principal da Dinamarca e a reserva também que eles vão jogar as partidas, são monocromáticas, tem apenas uma cor aí. Justamente porque eles dizem que é para não chamar atenção numa Copa onde outras coisas deveriam ser mais relevantes, como a questão dos Direitos Humanos do Catar. Então a seleção está bastante crítica enquanto a realização da Copa por lá. Eles também conseguiram passar em primeiro no seu grupo aqui nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então tudo bem que não era o grupo mais forte, mas ficou em primeiro ali. Uma equipe que teve um bom desempenho no mais recente, grandioso torneio de seleções, que foi a Eurocopa de 2020. Em 2021 só caiu na semifinal para a Inglaterra. E a gente sabe que de forma muito polêmica, né, aquele questão do Sterling lá. Então a Dinamarca acho que pode ser uma seleção que chame muito a atenção. E eles que têm excelentes nomes aqui, né, cara, além do Eriksen, também tem o Rui Bjerg. Tem o próprio goleirão Schmeichel, que talvez não viva mais o seu auge, mas é um goleiro que passa confiança pela seleção, né. O Eriksen está muito bem. A gente está destacando aqui como ele vem jogando bem pelo Manchester United e foi contratado como agente livre no mercado, né. E também na última Eurocopa, a Dinamarca teve um destaque que foi o Dunsgard, o jogador com o maior crescimento nas redes sociais após a Euro. Aponta isso tudo, olha só, ele aumentou em 605% o número de seguidores nas redes sociais aí. Ele que depois foi para o Brentford, beleza? Então acredito que pode ser a principal surpresa da Copa do Mundo. Agora a gente parte então para a prateleira de favoritos de segundo escalão, no sentido de que não são favoritaços, mas obviamente tem que ser considerados aí como candidatos fortes na Copa do Mundo, né. O primeiro é a Holanda, né, que fez essa linda arte aqui, né, só por essa arte eu merecia. E tem um grupo que em teoria não é dos mais difíceis aí na Copa, né, com Senegal, Equador e Catar. A gente espera pelo menos uma vitória tranquila sobre Catar e Equador nessa Copa do Mundo, para a Holanda, né, veremos como é que vai ser aí. É um time que não perde desde junho de 2021, quando foi derrotada para a Turquia ali, né. Então é uma seleção que vem bem para essa Copa do Mundo, acabou conseguindo chegar aí nas semifinais da Nations League dessa temporada, desse ano aí, né. E a gente sabe que os caras têm um bom elenco, os caras têm jogadores fantásticos aí. A gente pode destacar principalmente o zagueirão Van Dijk, né, o Gakipu está fazendo uma temporada brutal. Tem o Memphis Depay, que a gente sabe que quando o assunto é seleção, ele simplesmente começa a voar. Tem outros jogadores como o Frank de Jong, o Dumfries, que também estão bem aí e podem ajudar a fazer uma campanha bacana, né. Só que tem uma ressalva, tem uma ressalva. Na Eurocopa de 2020, a Holanda começou muito bem na fase de grupos e caiu de forma vexatória para a República Tcheca. Então, assim, a Holanda, a gente sabe que às vezes nas competições grandes, ela chega, futebol bonito, encantador, Holanda, chega e bum, cai. Ou acaba sendo vice, né, como aconteceu tantas vezes aí em Copa do Mundo. Agora a gente também pode falar da Espanha, que é uma seleção que, em teoria, não deveria ser tão levada a sério assim para favoritismo. Só que eu vou dar um argumento a favor da Espanha, tá? Que é o seguinte, recentemente eles conseguiram aí, velho, ter desempenhos muito interessantes nas principais competições. Então eles foram para as semifinais da Nations League agora, tranquilo. Se a gente for olhar a Eurocopa, foi para a semifinal da Euro. Perdeu aí para a Itália nos penais. Poderia ter ido para a final. Também temos aqui a Espanha chegando na final de Jogos Olímpicos contra o Brasil. Perdeu, é verdade, mas chegou. É uma seleção muito renovada, né? A Tati Mantovani pegou aqui que são 20 estreantes em Copas do Mundo entre os 26 convocados da seleção espanhola. Ou seja, muita gente nova, uma renovação absurda de uma Copa do Mundo para outra. Uma coisa realmente impressionante. Mas é uma seleção que até acho que consegue mesclar alguns bons talentos mais jovens com alguns veteranos. Então os caras tem Jordi Alba e Busquets e César Aspiricueta, por exemplo. Mas também tem o Pedro, tem o Gavi, o próprio Fernando Torres, que é muito criticado, mas é mais jovem. Então é uma seleção que tem bastante mescla aí e que pode acabar fazendo um Mundial interessante. Outra seleção que pelo futebol não merece destaque, mas a gente tem que botar pelo menos uma segunda prateleira de favoritismo por causa dos nomes, né cara? Então a seleção inglesa, que foi bem recentemente finalista de Eurocopa, que tinha ido para a semifinal de Copa do Mundo. Recentemente começou a ter desempenhos péssimos aí, tranquilo? E tem um elenco simples. Cara, a questão da Inglaterra é o elenco, beleza? É o elenco. Os caras não estão bem. Nos últimos jogos jogaram mal, tropeçaram diversas vezes. O Southgate, que era um técnico que estava com moral na Inglaterra, começaram a pedir a cabeça dele. E agora a gente vai para a Copa do Mundo achando que a Inglaterra tem tudo para ser uma das seleções que mais decepciona. Uma seleção que vai lá passar vexame, possivelmente. Só que em termos de nomes, cara, não tem como tu não falar que os caras não têm muitos jogadores fantásticos. Eles perderam o Reece James, por exemplo, por lesão para a Copa do Mundo. Mas a gente sabe que, cara, pega essa seleção na Inglaterra aqui, tem alguns jogadores simplesmente fabulosos, né? Os caras tem o Harry Kane, tem o Saka, muito bem aí, jovem. Tem o Foden. Os caras tem o meio campo ali com o Rice, tem o Bellingham, tem o Madison, que está muito bem. Tem o Mason Mount. E aí pode dizer que na zaga não está tão bem, mas, pô, na lateral direita tem o Arnold, tem o Trippier, tem o Walker por ali que pode jogar de zagueiro, né? A questão talvez para a Inglaterra seja justamente se encaixar como equipe e também acabar tendo uma defesa sólida. Não ficar tomando gol todo jogo, porque a gente sabe que, porra, os caras querem fazer uma defesa que tem entre os que podem jogar Maguire e o Dyer do Tottenham. O Dyer esses dias entregou um gol para o Liverpool lá no jogo contra o Liverpool de forma uma bizonha, né? É um camarada que não dá para confiar. Então a seleção inglesa tem alguns jogadores ali que a galera torce o nariz, né? Não sei se dá para fazer essa seleção jogar muito bem, não. Lembrando que na própria Eurocopa que chegou na final, ela não encantou pela maior parte do torneio, jogou um futebol medíocre, né, a Inglaterra aí, mas conseguiu chegar. De qualquer maneira, pelos nomes, acho que a gente pode destacar. Tem uma seleção que, assim, no papel, no papel é muito forte, né? E detalhe, apenas um jogador da seleção inglesa não joga na Premier League. É ele, Judy Bellingham, o representante da Inglaterra que vem lá da Bundesliga, beleza? Aí também vale a pena dar uma destacada em Portugal. Portugal é outra seleção que, assim, pelo desempenho, não é aquela coisa toda. A gente sabe que os portugueses têm um nariz torcido quanto ao Fernando Santos, que é o treinador, mas que é uma equipe que, cara, querendo ou não, campeã da Eurocopa em 2016, beleza? Querendo ou não, campeã da Nations League com esse mesmo treinador, com esse mesmo treinador. Dá para criticar o cara, mas eles têm resultado para mostrar, tranquilo? O momento atual da seleção portuguesa é misto, né? Tem algumas vitórias aqui, tem derrotas para a Espanha, para a Suíça. Não é uma seleção que passa aquela confiança para quem é português aí, mas, de qualquer maneira, também é outra que, pelos nomes, né? Pelos nomes, a gente acha que os caras podem fazer uma Copa do Mundo boa, porque, cara, tem uma seleção talentosa nesse mundo, essa daqui, né? Pensa essa defesa aqui. Os caras têm Cancelo, tem Rubem Dias, tem Nuno Mendes. Pode até falar que o Pepe não está nos seus melhores momentos, está voltando de lesão, mas é um jogador que, geralmente, pela seleção, rende também. Os caras têm o João Palinha sendo muito elogiado lá no Fulham. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, até o João Mário reavivou a carreira dele no Benfica. Tem o Vitinha muito bem. Na frente, lá, tem o Cristiano Ronaldo, que, apesar de tudo, é o Cristiano, né? Tem o Gonçalo Ramos, que vem bem na temporada. O Rafael Leão, que vem voando. Então, pelos nomes, pelos nomes, a gente acha que pode ser uma seleção que renda, né? Que renda, vamos ver se eles vão conseguir, de fato. Poucas seleções têm uma dupla de laterais tão forte que nem tem em Portugal, né? Os caras podem ter o Cancelo e o Nuno Mendes, o Cancelo e o Rafael Guerreiro, seja como for. Uma dupla de laterais muito sólida. E, no futebol atual, está meio que em escassez, né? Essa questão de laterais. Não são mais tantos laterais de alto nível que nem a gente tinha antigamente. Então, Portugal realmente tem uma geração muito privilegiada. E acho que a última seleção que a gente pode considerar que está num grau de favoritismo mais baixo é a seleção da Alemanha. Que me lembra um pouco a questão da Espanha, em termos de ela estar passando por uma renovação muito grande, né, cara? A seleção alemã não vive o seu melhor momento. Vocês podem ver que recentemente aqui, cara, acho que são os últimos três, sete jogos. Teve uma vitória, né? E depois aí perdeu para a Hungria. Teve vários empates e tal. Não é uma seleção que está na ponta dos cascos, mas é uma seleção que, cara, em Copa do Mundo, a gente sabe que é uma seleção que tem que ficar de olho. Nunca subestimem a Alemanha, né? Ela é recordista em finais aí nas Copas do Mundo, né? A gente sabe muito bem. Está nas mãos de um treinador que, apesar de não ter conseguido repetir ainda na Alemanha o que ele fez no Bayern de Munique, é um treinador talentoso que é o Hans Flick, né? E a gente sabe também que a seleção da Alemanha tem excelentes nomes, beleza? Então os caras estão aí também com... Tem o Rudiger na zaga, tem o Schilterbeck que está se destacando agora, tem o próprio Moussia lá que talvez seja o alemão em melhor forma no momento, né? Tem o Gundogan aí, tem o Gnabry que voltou a jogar muito bem, tem o Thomas Müller, Joshua Kimmich, entre outros. É uma seleção muito renovada que estará sem o Toni Kroos, né? O Toni Kroos não está na Copa. O Yuri falou Alemanha em Copa do Mundo igual a Jason na sexta-feira 13, é isso mesmo? Pô, cara, a Alemanha é uma seleção que... Ela é igual ao Bayern de Munique, né? Ela é uma extensão do Bayern de Munique. Você não quer trombar com o Bayern de Munique e você não quer trombar com a Alemanha, que são muito chatos de se enfrentar, são muito fortes, são muito brutais e crescem, né? Quando chega na hora de mostrar que é grande, os caras crescem. Não tem jeito. Agora as favoritaças mesmo, beleza? Separamos três seleções que tem tudo para chegar nessa Copa do Mundo como as principais candidatas ao título. E uma delas, obviamente, é a seleção francesa. A seleção francesa, vale lembrar, que é a atual campeã da Copa do Mundo, beleza? Depois de vencer em 2018 naquela final contra a Croácia. A seleção francesa também é a atual campeã da Nations League. Tranquilo que é um torneio menor, mas a gente tem que considerar que eles ganharam. Tranquilão? E a gente sabe que os caras estão também com uma renovação forçada, principalmente no meio campo, porque o Pogba e o Kanté não vão para a Copa por causa de lesão. A gente imagina que eles podem começar jogando com o Chouamene e o Camavinga, né? Enquanto, olha, me dói falar isso, tá? Me dói. Mas eu tenho que falar. O Rabiot, o poçante Rabiot, vive talvez o seu melhor momento da carreira. É isso mesmo. O Rabiot está simplesmente artilheiro agora, cara. Nos últimos nove jogos, ele meteu cinco gols. Enquanto ele tinha marcado cinco gols nas 104 partidas anteriores. Ele começou a gostar de chegar mais no ataque. E o Rabiot, o poçante Rabiot, o jogador mais mediano que eu já vi na minha vida. Ele é a definição daquele nota 6, assim, na minha modesta opinião. Pode ser titular da França nessa Copa do Mundo. Além disso, o Benzema não vem jogando porque está com problemas de lesão. Ele está entrando e saindo, ficando muito tempo de fora. Mas ele é o atual melhor jogador do mundo. Bola de ouro, então chega com moral. Também tem outros jogadores franceses que estão bem. O Dembélé vem fazendo uma retomada de carreira muito interessante lá no Barcelona. Ele até falou aqui um pouco sobre essa retomada. Lembrando que ele disse que a Champions League, para ele, é mais importante que a Copa. Mas cada um sabe o que quer. A gente também tem o Griezmann, que apesar de não ser mais aquele Griezmann do seu auge, ainda assim no Atlético de Madrid consegue se destacar. Tem números interessantes aqui na La Liga. Mesmo com o Atlético de Madrid mal e passando vergonha aqui na temporada. E eles têm também meio que uma carta coringa, digamos assim. Que é um cara que, para os outros ciclos aí, a gente não contava muito. Mas que para esse surgiu como um foguete e pode acabar fazendo diferença para a França. Que é o Christopher Inconcu. Ele vem pela segunda temporada jogando muito bem. Está com número de gols já absurdos por aqui. O cara está com 16 gols na temporada já. E eu acho que se o Deschamps ficar querendo colocar ele muito no banco, não sei não, cara. Acho que tem que botar esse cara para jogar. Nem que seja segundo tempo, porque o Inconcu pode fazer muita diferença. E além disso, Kylian Mbappé está voando. Ele chegou a 19 gols na temporada. 47 gols em 2022. Fale o que quiser do Mbappé. Mas o cara é muita bola. E já destruiu o clube grande, mata-mata de Champions League. A gente sabe que jogo grande ele não treme não. Só uma adenda aí a essa fala. O Mbappé, ele já fez gol em Champions League. No Manchester City, no Liverpool, no Manchester United, no Bayern de Munique, no Real Madrid, no Barcelona, na Juventus. É um cara que assim, quando chega jogo grande, quer ou não quer ele, ele cresce muito. Não, vale lembrar que ele destruiu o Barcelona lá no Camp Nou. Tempo atrás aí, é ele que faz aquele gol maravilhoso. Eu acho que é uns 47 do segundo tempo para cima do Real Madrid no jogo de ida, né? Contra o Real na última Champions. Você não está enganado, é isso, né? Isso mesmo, parte dos príncipes no último minuto. Principalmente pelos nomes e não tanto pelo futebol jogado recentemente, eu diria que a França é uma das três favoritas para a Copa do Mundo. Cara, a França é aquele negócio, né? Na última Copa do Mundo, eles também chegaram com aquele futebolzinho super burocrático do Didier Deschamps. Mas eles foram avançando. Futebol burocrático, aquela questão de primeiro ser sólido e potencializar as individualidades, né? Porque, por exemplo, você vê um cara como o Giroud, que era titular absoluto da França na última Copa, não fez nenhum gol, só que ele ajudava a potencializar o jogo do Mbappé e do Griezmann. Então, é uma seleção com um modelo de jogo muito burocrático do Didier Deschamps. Não encanta. Você não vai assistir a seleção da França para ver show. Mas a verdade é que os caras, quando chegam assim, mata-mata, eles podem ter tudo para avançar e chegar na final de novo. Chegaram na final de Eurocopa em 2016, chegaram na final da Copa do Mundo em 2018 e foram campeões. Não conseguiu repetir esse mesmo desempenho na última Eurocopa, mas eu acho que é uma seleção que não dá para descartar. Especialmente porque agora eles têm o Benzema, né? Que é o atual melhor jogador do mundo aí. Ah, estavam lembrando da maldição dos vencedores de Copa do Mundo no chat. Se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado, Yuri. Thalé ganhou a Copa do Mundo em 2006, 2010 caiu na fase de grupos. Aí em 2010 ganhou a Espanha, em 2014 ela caiu na fase de grupos. Em 2014 ganhou a Alemanha, em 2018 caiu na fase de grupos, é isso? E agora a França ganhou em 2018, carregando a fase de grupos em 2022. O último campeão que não caiu na fase de grupos na Copa seguinte foi o Brasil. Que em 2006 caiu nas quartas de final, é verdade, mas foi uma Copa horrível também, né? Do Brasil, então... Sim, aí se você voltar um pouquinho mais atrás. A França foi campeã em 1998, em 2002 caiu na fase de grupos. Eu acho que o último campeão que realmente não decepcionou na Copa seguinte foi o Brasil. Que o Brasil ganha em 94 e em 98 chega na final de novo. E resto, todos os outros campeões seguintes decepcionaram na Copa subsequente. Continuando, falando das favoritaças da Copa do Mundo, é obrigatório falar da Argentina. Eu acho que quem não acha que a Argentina pode ir longe dessa Copa até ganhar, e não tá observando. Toda seleção pode chegar na Copa decepcionar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o fato é que os caras estão muito bem, beleza? Lembrando que a Argentina é a atual campeã da Copa América, né? E os caras têm uma invencibilidade simplesmente absurda. Se eu não tô enganado aqui, eles não perdem desde 2019. Desde 2 de julho de 2019. Não perdem a 35 jogos, amigo. É muita coisa, cara. É praticamente uma temporada dos invencíveis lá do Arsenal na Premier League, que eram 38 jogos, né? E se eles não perderem na fase de grupos da Copa, eles vão bater o recorde da Itália de jogos sem perder. E é de 37 jogos, se eu não me engano. É um negócio... Eles vão a 38 e batem. É um negócio brutal e a gente acha que também, cara, pelo menos eu acho, né? Que o Messi vai chegar com... Ah, ele vai chegar babando pra essa Copa do Mundo, cara. Ele tá muito bem no PSG, ele tá bem fisicamente, né? Tá sem lesões. E é a última chance dele, a gente sabe, é a última Copa do Messi. E ele vai chegar com aquela vontade de repetir aquilo que ele não conseguiu, de fazer o que ele não conseguiu em 2014. Lembrando que ele é o jogador com mais assistência e participações em gols das top 5 ligas europeias. 12 gols, 14 assistências. Ganhou os últimos dois... Dois Eurodors, né? Eleitos aí por convidados e pela gente aqui do Eurofute como o melhor jogador do mês. Então é um cara que tá num desempenho impressionante, né? É considerado a Argentina uma das melhores seleções do planeta neste momento. E acho que, cara, acho que os caras podem dar trabalho, velho. Aí eu acho que eles vão longe. Sinceramente, eu não tô achando que vai ser uma flopada da Argentina, não. Porque é uma seleção muito unida dessa seleção da Argentina, né? Os caras, eles dão a vida pela seleção, dão a vida pelo Messi. Eles estão muito entrosados, estão numa sintonia muito forte pelo grande objetivo. E o Messi já anunciou que essa é a última Copa dele, né? Então ele vai dar o sangue e vai fazer o possível pra ser campeão. Vazou? Vazou não, né? Mostraram vídeos, assim, bastidores da seleção argentina. E os caras estão... É meio clichê falar isso, mas os caras estão igual uma família, sacou qual é? Os caras estão muito entrosados, têm uma amizade muito forte lá. O clima muito positivo dentro do grupo. É um grupo que conseguiu tirar a Inhaca da Argentina e não ganhar título, né, cara? E foram logo dois, ganharam a Copa América e depois a finalíssima. Que tudo bem, tem um peso menor, mas ganharam também sobre a atual campeã europeia, que era a Itália, né? Então os caras chegam com outro... É como se tivesse tirado duas toneladas das costas dos jogadores e botar eles pra jogar. Falamos de França e de Argentina, obviamente, que outra seleção top 3 favorita. Considerada por muitos como a favoritaça pra ganhar a Copa do Mundo. Não que eu ache que isso pese a nosso favor. Tu entrar sempre com essa fama de favorito não necessariamente é bom. Depende muito de como os jogadores vão encarar isso aí. Mas é a seleção brasileira. O Brasil é o atual líder do ranking de seleções da FIFA, tranquilo? E o Brasil também é outro time que tá muito forte, fez uma campanha brilhante nas eliminatórias pra Copa do Mundo, né? Fazendo a melhor campanha de todos os tempos das eliminatórias aqui, classificando sem problema nenhum, sem risco nenhum, né? É uma seleção que defensivamente também é muito forte, toma poucos gols, né, cara? A gente consegue se manter na maior parte dos jogos aí sem tomar gol, muitos clean sheets, né? E que tem um aproveitamento absolutamente brutal. Mais de 80% de aproveitamento com o Tite, né? São 57 vitórias com o Tite, cara. 14 empates, né? Só perdeu 5 vezes e apenas 2 vezes em jogos oficiais. Então é uma seleção que chega muito bem pra essa Copa do Mundo, assim como a Argentina, respaldada por bons resultados recentes, né? E a gente também vive uma boa fase do Neymar. Assim como o Messi, ele chega voando pra essa Copa do Mundo. Ele chega muito bem. Ele tá aqui só na Ligue 1, né? Sem contar a Champions, tá com 11 gols na temporada. Fora 9 assistências. É um jogador que na temporada como um todo aqui, cara, tá tendo números brutais. Jogando um dos melhores futebóis aí do mundo atualmente, né? E fora isso, o Brasil tem um elenco absurdo, né? Então não é à toa que muita gente coloca a gente como favorito. O Brasil tem, por exemplo, pro gol, 2 goleiros que ficaram entre os melhores goleiros do mundo no troféu Yashin. Olha o troféu Yashin aqui. 3 melhores goleiros do mundo. Courtois, Alisson e Ederson. 2 são do Brasil. A gente tem esse luxo, né? De ter um jogador do nível do Ederson, ainda que tenhamos nossas críticas ao Ederson. Ter um jogador do nível dele no banco, né? Além disso, a gente tem problemas na defesa? Sim! Mas também temos Thiago Silva e Marquinhos na defesa. Beleza? Também temos aqui um ataque absolutamente renovado e cheio de talento. Além de Neymar, tem Vini Jr., Anthony, Rodrigo, Rafinha, Martinelli, Gabriel Jesus voltando a jogar bem. Então, se as laterais preocupam um pouco, na verdade, não a defesa como um todo, mas as laterais, né? Preocupam um pouco. No restante da seleção, a gente tem nomes muito fortes, cara. Mas a chance do Brasil é muito grande, né, cara? O Bruno Guimarães também vem fazendo uma boa temporada, né? A gente tem sempre jogadores aí em boa fase, ainda que o Gabriel Jesus chega numa seca, né? Pra essa Copa do Mundo. Então, o que que tu acha, Yuri, das três favoritas? É isso mesmo? Brasil, Argentina e França? Sim, pra mim é exatamente essas três. E sobre a seleção brasileira, eu não sei se tu fez a mesma coisa, mas quando saiu a convocação, eu dei uma olhada no que o pessoal da gringa tava falando, sabe? E é meio que consenso, assim. O pessoal lá fora, eles olham a seleção brasileira e falam, meu Deus, olha esse time do meio pra frente, cara. Porque eles também têm ressalvas à nossa defesa, né? Até porque as nossas laterais, a gente sabe que tem problemas. Um dos nossos melhores zagueiros é um cara que já tá com quase 40 anos de idade, já é um veteranaço. Mas não tem uma pessoa que não olha essa seleção brasileira do meio pra frente e não veja que é absurdo, cara. Das seleções atuais, do futebol atual, acho que Brasil e França do meio pra frente são as seleções mais fortes, com o Brasil tendo uma certa vantagem ali, né? Até porque a França perdeu alguns jogadores importantes por lesão, o Griezmann já não viveu o seu melhor momento. Então, o Brasil, cara, é absurdo. E olha que, por exemplo, a gente discorda com a questão das avaliações do Tite, porque, por exemplo, eu acho que o Vinicius vai ser reserva e que ele vai começar com o Fred. Mas, na minha opinião, ele deveria começar com o Casemiro, Bruno Guimarães. Que o Bruno Guimarães tá jogando um absurdo, desde a temporada passada, mas nessa temporada ele tá jogando mais ainda. O Vinicius Júnior precisa dizer, né? Qual seleção que tem o luxo de olhar pro banco e ter Vinicius Júnior, ter Bruno Guimarães, ter Antony, ter Rodrigo. Então, não tem muito o que dizer. A seleção brasileira é absurda. É, eu acho que a questão da seleção brasileira, que é diferente de outras seleções que tem bons elencos, né? Ela vende resultados muito bons. A gente fez um vídeo lá no canal, até falando da transformação do Brasil, do 7x1 até os dias de hoje. E como o trabalho do Tite, apesar de não ter rendido tudo que a gente imaginava nas Copas do Mundo, na Copa do Mundo, na verdade, né? Ele é muito sólido, é muito difícil ganhar na seleção brasileira. Aliás, é difícil até fazer gol na seleção brasileira, que dirá ganhar, né? Então, a gente imagina que mesmo que se a seleção não for campeã, que é o que todos nós esperamos, né? Ou a maior parte de nós, ainda assim, ela tem tudo pra fazer uma grande Copa do Mundo. A Copa do Mundo a gente nunca sabe, cara. É jogo grande, é outras seleções gigantescas do outro lado. Tudo pode acontecer, a seleção pode cair pra Argentina, pra Alemanha, pra outro time antes de chegar na final, ou perder uma final pra alguém. Mas é um trabalho sólido, né? E tem nomes muito bons. Então, acho que não é à toa que praticamente um consenso no mundo de que é a maior favoritaça pra ganhar essa Copa. E mesmo na última Copa, que não ganhou, na Copa de 2018, o Brasil é eliminado pela Bélgica fazendo um segundo tempo absurdo. O Brasil massacrou a Bélgica no segundo tempo, cara. Assim, se você assistir os melhores momentos, você fica achando que a qualquer momento vai sair o gol de empate. Porque foi realmente, assim, um banho de bola. Não ganhou porque, pô, é futebol. Às vezes acontece, você jogar muito melhor que o outro time e não conseguir ganhar. Mas, assim, acho que se tudo correr bem, se o Brasil chegar lá e jogar o que pode, não der azar que nem deu em 2018, o Brasil tem tudo pra ser ex-campeão. Não é assim, sendo super otimista, mas é um fato. É, contra a Bélgica lá, a gente até falou no nosso vídeo dessa transformação da seleção brasileira, que foi uma das maiores passadas de pano da história em termos de eliminações da seleção. Porque todo mundo não, mas muitos foram eliminados dizendo beleza, não foi um desastre, não foi um vexame. Foi uma eliminação justa, a gente jogou pra ganhar e acabamos perdendo, né? Tanto é que, cara, se tu for ver os melhores momentos, a gente teve chance de empatar. O Courtois faz uma defesa absurda no chute do Neymar. O Coutinho tem um chute de frente pro gol que ele manda na arquibancada, ele poderia ter marcado o gol ali. A gente teve alguns lances, assim, de... pra evitar aquela eliminação. Então não é que foi assim, não, porra, absurdo perder pra Bélgica. Não, acho que foi um jogo justo, um jogo que acontece e todo time tá sujeito a perder de outro time que faça um bom dia, né? Que tenha um bom dia. Lembra principalmente do lance do Renato Augusto, né? Ah, tem o lance do Renato Augusto, exatamente. Aquele dali é traumático demais, cara. Lembra principalmente do Renato Augusto, né?